Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo, é um vídeo breve, para mostrar para vocês esse sketchbook, esse caderno de desenho que eu mesma fiz faz um bom tempo, já faz quase dois anos e eu mesma que criei ele, colei as folhas, não está perfeito, pelo contrário, está até um pouco torto, mas eu usei esse sketchbook numa época em que eu estava querendo começar a pintar com aquarela e eu peguei umas folhas que tem aqui em casa de menos de 150 gramas por metro quadrado, então era uma folha bem fina e comprei uma aquarela de 5 reais, foi a aquarela mais barata que achei e comecei a pintar aquarela e isso daqui é um marco, né, porque foi o início de tudo, então eu quero mostrar para vocês quando o meu desejo de pintar aquarela começou, então, abrindo aqui, nós temos esse desenho aqui, que eu pintei em aquarela, com essa aquarela escolar e essa folha que eu disse para vocês, que não é própria de pintar aquarela, mas ficou assim, aqui foi no mês 4 de 2018, a maioria das coisas são aquarela, aqui, esse desenho também foi feito em aquarela, é um pássaro, aqui, eu não sei se era uma porta, uma janela, mas ficou assim, aqui é um desenho que eu inventei e eu me lembro que eu usei caneta glitter aqui, e esse fundo aqui, eu me lembro que eu pintei usando corante alimentício, ele dá, tem uma cor azul que dá esse efeito quando seca, fica várias cores. Quis fazer também esse estabelecimento comercial. Fiz esse cachorrinho, eu contornei com uma esferográfica. aquarela até sai um pouco no dedo, mas dá para fazer trabalhos muito legais. aqui foi uma frase, aqui não é aquarela, foi um papel preto que eu coloquei também, e eu usei caneta gel branca, aqui foi uma frase que eu peguei no Google, não fui eu que criei. Esse desenho aqui, me lembrou muito Princesa Jujuba, eu acho que é assim que falo, mas não foi com a intenção, eu que criei, mas... É que foi uns testes de quando eu comprei a aquarela da Pentel, que era uma aquarela muito melhor do que a que eu estava usando, e eu lembro que foi muito incrível ver como era a pigmentação dessa aquarela em comparação à outra. Aqui foi uma paisagem, com o céu estrelado, aqui noturno, né, e a água refletindo um pouco do céu. Aqui é uma florzinha, com bastante aguadas em volta. Aqui eu acho que eu fiz com Pentel e aqui também, se eu não me engano. Aqui é um passarinho, eu fiz ele com uma esferográfica, utilizando caneta azul, preta. Na câmera tá ficando bem escura, mas presencialmente é um pouco mais clara. Aqui foi quando eu comprei uma canetinha escolar, eu tava tentando fazer um desenho com ela, mas não terminei. Outro desenho, daquele estilo. E... Pulei várias folhas e fiz esse desenho aqui nessa folha preta. Deixa eu tentar clarear um pouco. Isso, agora dá pra ver melhor. Uma pena. Agora que tá um pouco mais clara, dá pra ver melhor esse passarinho. Mas... Isso é tudo que tem aqui, eu não terminei. E não pretendo terminar de usar as folhas, porque aqui foi uma época da minha vida diferente do que agora, e eu não quero tirar a essência desse meu caderninho. Aqui foi um adesivo que eu colei. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Curta meu vídeo e comente o que você achou. Muito obrigada por quem assistiu esse vídeo até aqui. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.